Nem sei qual foi o emblema que eu botei, pelo amor de Deus, eu só botei Ainda tentei enrolar ali dizendo que não, mas aí trocar isso aqui, a armadura ignora, esse daqui não Só pra ficar bonito, tá ligado? Não sei nem o que meu boneco tá fazendo na ult mais Mano, eu vou ser muito cancelado na primeira live, voltei sendo cancelado, é isso Qual foi, Jorginho? Qual foi, Jorginho? Qual foi, Jorginho? Jorginho? Bora puxar o midi, vai Que isso, mano? Ixi, meu time vai ter dois ADC, ó Do Neiden, dois ADC A Judite tem que entender, quando o cara vai fazer Judite Gold, ele tem que avisar que vai Gold, mano Te vi aí, ô, polenta Toma aí, ó, piu, piu Odete tá como era antes? Não, mas tem uma parada na ult dela, que eu acho que mudou, não é, mas cancelado Eu não sei qual é qual não, mas Ah, naninha, vai perder passiva já, né? É, não Por que não? Deixa eu pegar meu level 4 É, eu não tô gostando dessa brincadeira aqui no midi não, dá pra se retirarem, por favor Por que que o Alpha tá... Eu queria muito estar de câmera E aí, xô, todo mobília, salve, manito Padrão MOBA Mano, ah, ah, meu Deus, olha Ah, os caras tão... Sai daqui, eu não quero ser amigo da Nana, não Ah, não Não, amigo da Nana Eu errei tudo? Não, eu acertei Toma, amigo da Nana aí, ó Toma, pouco não perdeu a passiva Recupera o vida, eu não vou sair da minha lane enquanto eu não pegar level 4 Só de meme Ah, cê me viu, né? Cê me viu, né? Vai level 4 agora? Vai ficar faltando um pentelinho pra pegar level 4 Size, termina logo de soltar esse barro aí pra carregar o IAC Sou eu que carrego o Size, gente Mete o pé, a Luca Não, não vai, não vai, irmão, não vai Ainda vou voltar aqui pra rir da tua cara, ó Bobão Bobão, foi garoto Não pagou imposto de renda Bobou Base Quando eu voltar vai ter uma Wave ali me esperando A Dash não ult voltou? Brabo Ei, Lidizão Qual é, maninho? Salve IAC Admiro sua live, manda um salve pro meu chefe Um salve pro seu chefe, meu bro Tamo junto, maninho Obrigadão pelo superchat Olha eu olhando o chat andando em linha reta Ah, dei spoiler A notificação chegou depois Obrigado pelo superchat, maninho Que surpresa Ignorei o spoiler, galera Tamo junto, mano Vamos ver se o Dash voltou Galera, vocês mentiram pra mim, mano O Dash é só depois, né A Nana cancela a Ushu com a 2 dela Ei Fiz besteira, talvez Por que que tem um Alpha aqui mesmo, hein Que droga, Maikão Tem dois jungles Ou é Alpha rotação? Puta merda Alpha rotação, bro Tô chegando, Alpha Eu tô chegando, Alpha Eu errei Foi moleque Mas a gente pega Ah, vamos ganhar uma gold aqui Eu não vou gancar Melissa, não Eu não vou gancar Melissa Porque ela tem cheiro de morango Duvido que alguém tenha entendido essa Mas beleza, né Calma aí, Alpha Você tá um pouquinho longe, meu bro Haha Aí tu tá Tá de Brincation comigo, bro Sai Flasha, bro Tá de Brincation comigo, meu bro Tá roubando minha skill toda aí Bem feito Lixo Tadinha, brincadeira, galera É o Giuse Tá com seu primo aí O Giuseppe Camoli Salve Giuseppe Camoli E aí, bro Salve, é Que saudade de você, meu lindo E aí, Fabião Qual é, Manito? Tá bom Tô voltando aos pouquinhos Por causa da Luísa Sonza Não, aquela piada A piada que eu falei do cheiro É porque Eu não sei se é só aqui no Rio de Janeiro Mas tem uma loja chamada Melissa Que vende sapatilha Brother A loja inteira tem cheiro de tutti-frutti Caraca, eu nem sei o que tá acontecendo no jogo, bro Minha Nana tá lá também Que zona que tá esse jogo, mano Que bagunça que esse jogo tá, mano Eu vou continuar farmando aqui Ah, que paz Tem a Nana vindo aqui, ó Ah, tá pensando que eu não vi, né? Venha, poderosa Laila Dê um passo pra cá Se eu tivesse flash, eu ia numa só Apesar que vai ter Nana ali pra me cancelar, né? Cara, tá mó legal a partida, galera Olha lá O cara tomou solada, olha lá Meu Deus do céu, eu sou muito troll É melhor parar Me cancelaram mesmo, hein? Alguém aqui me cancelou, mas... Ih, Naninha Ah, não pegou Que droga, Maicão Roubei Pronto Pronto Agora eu vou base Não é que a Nana me cancelou mesmo, galera? Ah, batata, como é que foi isso? E aí, hein, Gilzão Eu tô melhorzinho, maninho Tô melhorando, graças a Deus Na verdade, a Melissa tem cheiro de tutti-frutti Mano, não é? Tu passa na frente daquela loja Tem cheiro de tutti-frutti E aí, raposo Eu não vou sair do mid, velho Eu vou andar em linha reta no mid Pronto, é isso, bora Provando pra vocês que o Bunger não faz o menor sentido Ah lá, ah lá O jogo como vai, ó Mentira, eu vou ajudar Eu vou ajudar, vai Eu vou ajudar Eu vou ajudar, eu vou ajudar É mentira, eu não vou não Eu vou ficar parada aqui, ó Só olhando, ó É brincadeira, eu vou sim Ha, toma, Lailinha Enquanto essa Luka estiver aqui Eu não dou chase em Laila Cadê você, Laila? Eu vou te pegar, Pikmon Eu vou, Pikmon Cadê você, Pikmon? Ih, aqui, ó Tomara stun os dois, ó Ai, 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 ai Morri Morri muito Não Isso, joga ele pro outro Obrigado Aqui, ó Pra você, ó Ai, sumiu minha figurinha toda Cachorrinho de coração pra você Pronto E a Ken Live? Que milagre é esse? Ai, penalonga Eu tô em lá Eu tô voltando aos pouquinhos Tô voltando devagarzinho É o que que está acontecendo com esse jogo Quatro magos Ah, a galera tá livre pra se divertir, pô É o bangas É o bangas É assim que o jogo tem que ser, galera Pra se divertir, tá ligado? Tipo, eu tô de Odete aqui Assistindo o jogo acontecer Mentira, galera Não trolem É zoeira É que é Ô, ô, meu brother Tá de brincation? Eu vou roubar esse head Tigreal Tô sentindo sua maldade Tigreal Eu percebi sua maldade Tigreal Aqui dois tomas, hein? Três, três, três E agora, pai, sai Fui pouquio Galera, ainda não deu dez minutos de vídeo Recua, recua, recua Recua, recua, recua Não, recua, recua O cristal inimigo só desbloqueia com dez minutos, galera Eita, doeu, mano Olha lá Ela me arrebentou, hein? E aí, John Jota Salve, maninho E aqui, oh, man Salve Acho que eu tô fazendo muita besteira Ficando aqui, tá ligado? Duvido Duvido vir no ADC Duvido vir no ADC Vou esperar aqui Ah, Tigreal me viu Olha Eu daqui Ainda invento Uma ADC É que a Layla Ela vai me derreter Tipo, muito Tá ligado? E é que tá muito bonito Na webcam Ô, Niel Seu brabo Peraí, peraí Pronto Gostou, gostou, gostou Cortei o cabelo Tô fazendo xixi no tecladinho Ó o notebook como é que vai, ó Ao invés de ir no banheiro Eu tô ali, ó Só tacando xixi no notebook Caralho, meu time fez Lord, velho Nem vi Tava lendo chat Foi mal Cuidado pra não morrer Ah, não Tô respirando aqui o suficiente Por enquanto Zoeira Mano, duvido alguém vir aqui, ó Eu duvido, eu duvido, eu duvido Cadê, cadê, cadê Ah, matou meu Minion, cara O Lord tá chegando Já dá pra gente dar GG, né Porque já pode almoçar, né Ih, bro Ih, bro Ih, bro Pá Pai Não, Tigreal Não, Tigreal Você ia... Ah, você acabou com a minha jogada toda Tigreal Não, Tigreal 7x1 é inevitável O 7x1 é uma coisa inevitável Não tem pra onde correr É isso Ixi, peguei mítico Aleluia, irmão Tava na hora Muito legal, hein MD10 sabendo que eu já vou tá com 10 estrelas Legal Gostei muito Bacana Vamos deixar o likezão da rapaziada aqui Likezão da rapaziada Beautiful na mão E... É Isso Achei bote, era easy E...